Meu nome é Poliana Bastos, eu sou de Belém do Pará. Meu nome é Alisson Bruno, eu sou natural de Fortaleza, Ceará. Eu me chamo Fernando Souza, eu sou de Oiapó, Quiamapá. Eu sempre fui muito apegada a Belém. O cheiro, a comida, as pessoas, tudo. Eu não pensava em sair de lá por muito tempo. Só que chegou um momento em que eu via que eu precisava dar novos passos na minha carreira. Eu sou formada em jornalismo, mas eu queria trabalhar com outras coisas. Eu queria migrar para a área de marketing e queria principalmente novos desafios. Tudo isso sem perder a minha qualidade de vida. Para mim era imprescindível. E foi assim que eu cheguei em Florianópolis e na RD. O que me fez mudar para Floripa e vir trabalhar na RD foi na questão mesmo de buscar novos desafios. E eu sempre queria estar num lugar onde sempre me desafiassem e botassem minhas habilidades e meu conhecimento em prova. Então eu acho que eu encontrei na RD justamente o que eu estava procurando. Eu procurei desafios fora e quando eu encontrei Floripa, casou tudo bem. E quando eu encontrei resultados digitais, casou mais ainda. No meu trabalho eu estou em contato todos os dias com pessoas que são referência no Brasil e no mundo naquilo que eu faço. Então eu tenho certeza que essa foi a melhor escolha da minha vida. E para qualquer pessoa que está na região norte, na região nordeste e quer dar um passo mais largo, quer se desafiar, quer encontrar um mundo novo com pessoas do Brasil inteiro e agora do mundo inteiro trabalhando no mesmo ambiente, eu recomendo muito que faça essa aposta. Uma pessoa do norte e nordeste que queira buscar novos desafios, que queira aprender e crescer e evoluir como profissional seria uma boa opção ele vir trabalhar na RD. Aqui tem muitos desafios, eu estou há pouco mais de dois anos aqui e a experiência que obtive aqui equivale a pelo menos dez anos de carreira. Então isso ajudou muito a melhorar minha carreira, a melhorar como profissional. Vem para o nosso foguete!